Eita meu pessoal, nós estamos aqui em Lamego Olha aqui, região do vinho Olha isso, tudo é vinho Hoje eu estou com vontade de comprar o P30 Lite P30 Pro, custa mil euros Não, está muito agora Quando eu cheguei, eu estava de 1.200 Hoje já está saindo de 900 Olha aí, depois da linha do pessoal Ele é o que? Ele é batendo com o S10, porque é melhor É, melhor, melhor 121 dias, achei É bom tudo Aí vai, que eu estou Aí está bonito É, bonito É vinho, viu pessoal As uvas Tudo penduradinho lá Aqui uva você encontra Na beira da estrada, praticamente Olha que coisa linda aí É lindo de boa Aqui galera, a pedra eles usam para construir casa Lá no Ceará É Aqui as pedras são para construir as casas Exatamente Lá no Ceará é só para calçamento Calçamento aí pior que tem É o nosso ali O calçamento aí Pessoal, você não imagina o apuro que é aqui O apuro Aqui é Oliveira 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 aqui, tudo é oliveira 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 Mistura o verde com as casas Assim é Comunidade Isso aí Tu vê muitas coisas, muitas velas São fazeiro Estava carregado Passando nessa época aqui Pode ser uma, mas é uma rompeira Não sei o que é isso aí É, show demais Olha aí pessoal, coisa linda Dá um zoom aqui Essas plantações que você vê tudo de ir repetindo é vinha São três coisas principais que eles cuidam muito bem aqui Que é típico, é o vinho, o queijo né E o azeite né Azeite, presunto O presunto deles aqui é diferente do nosso aí, vocês já viram É uma espécie da coxa do povo Tratado Levo de jeito nenhum Olha aí pessoal Olha aí a plantação Não, mas vou levar não Se fosse o caso, dava pra pegar Acho que custa 80, 90 euros Vou levar a coisa dentro Eu até Oliveira Vou levar, eu vou ter que comprar mesmo bagagem Eu vim sem bagagem É um vinho bom Agora lá estava uma garrafa que tu paga até vinho pão É um vinho excesso não Mas é um vinho bom 5 euros por exemplo aqui Tu vai encontrar ela em Fortaleza Mas vai pagar 50 reais Até mais Eu vou levar, eu vou levar